E no vídeo de hoje eu quero te mostrar, na prática, BGP Full Routing rodando em uma CCR 10.36 utilizando a tão sonhada versão 7. Então olha só, primeiro eu vou te mostrar o BGP Full Routing na versão 6, como que funciona ele e logo na sequência eu vou atualizar o roteador e vamos testar essa versão que foi recentemente lançada. Então vamos lá, assiste o vídeo completo, você vai realmente se surpreender com a diferença de tempo e performance ao carregar o Full Routing da versão 6 para a versão 7. Só lembrando, a versão 7 está na versão beta, você não deve utilizar isso em produção, existem muitos bugs, muitas funções não implementadas ainda, então não atualize e coloque isso aí em produção na sua rede, beleza? Então já tenho de cá um CHR com Full Routing, como a gente pode observar, temos aqui 800 mil rotas e eu vou pegar aqui uma CCR e vou criar um PIR para ela aqui com o nosso CHR, PIRCHR. O IP dele é 1077.28, 1077.28, o Remote ASD65530 e vamos colocar filtros aqui só por, se por acaso eu precisar futuramente, mas por hora eu não vou fazer nada de filtro, beleza? E do lado do CHR eu tenho que criar um PIR também com a minha CCR. Então vamos criar aqui um PIR traço CCR, vou colocar também os filtros de entrada e saída. O IP da CCR é 1077.23, 1077.23 e o AS que está configurado aqui também está ao 65530. Não tem problema não, vamos mudar o AS para ficar bem EBGP. 65531. Feito de cá, então se tudo estiver certo, já deve fechar e começar a receber as rotas, beleza? E vamos ver quanto tempo vai demorar para carregar o Full Routing nessa CCR. detalhe, eu não abri aqui, Routing, System Resources, vamos olhar o CPU, System Resources está aqui, um CPU está lá, sempre em 100%. E está lá, quase concluindo, puxando aqui o nosso CHR local, demorou, está em 100% ainda, vamos esperar terminar, quase acabando. Acho que é isso daí, 806.000 rotas em 2 minutos e 20, mais ou menos. E logicamente utilizando aqui o Glucor para processar essa informação, beleza? Agora vamos atualizar essa CCR, System P. Deixa eu ver se vai aparecer por aqui. Vamos para a versão de desenvolvimento, é laboratório. Já lançou a 7.0 beta 8, a 7.0 beta 7 tinha sido lançado hoje, ontem na verdade, e agora saiu a 8. E vamos lá, download e install. Já que não funcionou por aqui, vamos direto para o site, está aqui a versão 7.0 8, vou procurar aqui, opção tile, e vou fazer o download do pacote main. Pronto, está ali o pacote, System Reboot. Deixa eu deixar desabilitado aqui por enquanto, esse PIR. Vou apagar esse aqui também, a gente não vai usar ele por enquanto. E Reboot. Olha só, RB atualizada, já está aqui mostrando os cores dela, nesse momento todas zeradas. Ela não importou a configuração de BGP, eu tive que refazer tudo. A parte de BGP não está disponível aqui no Inbox, tive que refazer aqui via linha de comando, linha de routing BGP. Os menus trocaram todos, para você configurar a seção BGP, que até onde eu vi, eu tenho que configurar primeiramente o template, e depois dentro de connection. Algumas informações não têm funcionando ainda, como por exemplo, tentar olhar a quantidade de rotas diretamente lá dentro de PIR Cache, que é essa opção que tem aqui agora, onde possivelmente você conseguiria ver essas informações. Também não está funcionando, eu tive que usar outro mecanismo. Mas em resumo, eu deixei para o outro BGP aqui, nós iremos ativá-lo agora. Esse aqui é o roteador que vai alimentar essa CCR 1036 com full routing. E vamos ativar e ver mais ou menos quanto tempo vai levar, eu vou ter que olhar o tempo de cá também, quanto tempo vai levar para mostrar aqui que ela carregou o full routing com mais ou menos 806 mil rotas. Foi aqui e aqui. A seção subiu. Está contando a quantidade de rotas, contou de 124 mil rotas, vamos contar de novo. O CPU está sendo distribuído. Observe que não está usando só um núcleo. O que foi? 806 mil rotas em 26 segundos, foi o tempo que levou agora para carregar o full routing, beleza? Observe que isso aqui está variando um pouco. De vez em quando eu faço alguns testes, ele carrega com 25 segundos, às vezes leva 50 segundos, às vezes demora 40, 45. Então assim, está entre 25 e 50 segundos para carregar um full routing somente, beleza? Então esse é o teste preliminar. Dá para a gente ter uma noção que realmente melhorou a questão de subir o full routing da CCR. Está levando um tempo bem menor e realmente está sendo distribuído por mais de um núcleo essa carregar e retirar rotas da tabela de roteamento, beleza? Observe que depois que subiu o full routing, ele está terminando ali alguns ajustes na tabela de roteamento. Daqui a pouco, assim que terminar por completo, a gente pode observar que isso aqui vai ficar praticamente zerado, beleza? Pronto, terminou. Observe que agora está bem tranquilo mesmo. O CPU não fica mais em 100%. Não fica... Observe que se eu pegar esse peer aqui, os updates, mensagens de updates estão sendo enviadas para cá e realmente não fica em 100%. Calma aí, decidi fazer outro teste e agora vamos alimentar essa CCR aqui com 3 full routes e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Aqui tem somente um deles, vou mostrar somente um deles aqui. Mas vamos lá, eu vou ativar aqui o meu peer 1, 2 e 3. Tudo ao mesmo tempo. E vamos ver o que acontece. Tá lá, começou a carregar os full routings. Vamos ver aqui como que estamos de rotas nesse momento. Após 11 segundos, olha só, cada full routing carregou 80 mil rotas mais ou menos. Depois de 20 segundos mais ou menos. Observe que estão utilizando mais de um núcleo para carregar esse full routing, tá bom? Mais ou menos 30 segundos carregamos quase 200 mil rotas de cada full routing. Ó, estamos aí com 50 segundos carregou mais ou menos 400 mil rotas de cada um dos full routes. Observe que aqui eu tenho full routing 1, full routing 2, full routing 3. E aqui nessa posição eu tenho o total de rotas recebidas em cada um deles, beleza? Vamos esperar o próximo teste agora, para uma hora que der mais ou menos aqui 1 minuto e 30. Para dar para a gente ter uma ideia de como que vai estar isso daí. Observe que temos vários núcleos trabalhando. Vez ou outra fica ali, só mostrando somente um. Mas pode ser até bug de amostragem. E vamos verificar novamente, às 1 minuto e 30 segundos, quanto de rota já carregou aqui. Pronto, temos aqui carregado já 730 mil rotas mais ou menos. Ou seja, já está quase finalizando. Então vamos ter carregado aqui mais ou menos 3 full routes em mais ou menos 2 minutos, creio eu. Vou rodar o comando novamente, aos 2 minutos. Vamos ver o que já carregou aqui. Olha lá, carregou as 806 mil rotas há mais ou menos 2 minutos, depois que eu startei as 3. Beleza? Eu já ia esquecendo de mostrar os núcleos aqui, observe que ficou bem tranquilo. Depois que carregou todos esses 3 full routes aí, observe que não tem nenhum núcleo em 100%. Se eu mandar implementar as rotas aqui, IP, route, print, count only, ele vai me mostrar quantas rotas tem no total. Observe que agora sim o CPU foi em 100% porque ele está contabilizando a quantidade de rotas. Se eu tenho 3 full routes, deve dar mais ou menos 2 milhões e 400 mil rotas no total. Então esse trabalho de contar realmente elevou o CPU. Mas está aqui, 2 milhões e 420 mil rotas, 787. Beleza? Então com 2 milhões de rotas no seu roteador, ele não tem mais aquele problema de ficar em 100% o tempo todo. Lembrando que esse aqui é um teste em laboratório, esse roteador não está sendo utilizado para fazer forward de tráfego. Eu particularmente não vou colocar esse roteador em produção agora, vou esperar sair uma versão mais estável. Mas assim que sair uma versão estável, vou colocar em produção, fazer todos os testes e volto com mais um vídeo te mostrando mais detalhes sobre a versão 7. E se você gostou desse vídeo, ajude o canal, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber nossas notificações de novos vídeos em primeira mão. Se você quiser compartilhar esse vídeo também, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante para outras pessoas. E ajuda ele a impulsionar para chegar a maior quantidade de pessoas possível. E por último, se você tem alguma dúvida, não se esqueça de escrever aqui embaixo, que nós tentaremos responder assim que possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo!